Caros amigos de Duque de Caxias, aqui quem fala é o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia. Quero pedir o seu voto para o Alexandre Cardoso. Acredito na sua competência e determinação para colocar Duque de Caxias no caminho do crescimento econômico com inclusão social. Você também precisa fazer parte deste projeto que está transformando o nosso país num lugar mais justo e com mais oportunidade para todos os trabalhadores. É hora de nos unirmos com a presidenta Dilma pelo desenvolvimento do nosso país e da sua cidade. No dia 28 de outubro, vote Alexandre Cardoso, vote 40.